Informações sobre ofertas de emprego, cursos, programas sociais e até o extrato do FGTS na tela da TV. Algumas famílias do Distrito Federal já estão acessando o Brasil 4D, um projeto inovador criado pela empresa Brasil de Comunicação. Desde que a TV digital chegou a casa da Gildete, a vida dela melhorou. Antes a imagem da TV era péssima, agora... Bonita, né? De ficar feliz. Se você puder assistir tudo limpinho, ouvir tudo direitinho, é bom. Mas não é só isso. Gildete faz parte de um projeto desenvolvido pela empresa Brasil de Comunicação, que tem por objetivo aumentar o acesso à informação e serviços públicos por meio da TV digital. É o projeto Brasil 4D. Por meio dele, ela acessa, por exemplo, informações sobre assistência social, direitos ligados à mulher, cursos e ofertas de emprego, tudo pelo controle remoto da TV. Você economiza principalmente o dinheiro para procurar um emprego. Você economiza o tempo. E tem alguma coisa que pode te interessar. O projeto do Brasil 4D começou em 2012, em João Pessoa, na Paraíba. Esse ano veio aqui para a casa da dona Gildete. Mas não só para cá. As antenas do programa também estão espalhadas em outras 50 casas aqui do bairro onde a Gildete mora. Todas elas beneficiárias do Bolsa Família. E a expectativa é que o projeto se espalhe para todo o Brasil. Para fazer com que os moradores das comunidades tenham facilidade em se adaptar à nova tecnologia, os chamados agentes de cidadania percorrem os bairros para ensinar como usar o aparelho. Eles também incentivam quem já faz parte do projeto a convidar os vizinhos para acessarem as informações do Brasil 4D em suas casas. Uma pessoa avisa outras pessoas de outras cidades, de outras comunidades, não só a própria comunidade. E aí é um serviço que está sendo de formiguinha em formiguinha. É o que fazem Márcio e a mulher dele. Eles participam do projeto há cerca de sete meses. Sempre que veem na televisão uma oportunidade interessante, comentam com quem mora por perto. Os vizinhos, se é onde está a carreta da mulher, a minha esposa avisa as vizinhas. Quando estava aqui na Samambá, a gente avisou. Então é muito importante. Hoje a televisão aberta, analógica, está presente em 98% das casas das grandes cidades do país. A internet, em menos da metade, 43%. A ideia do Brasil 4D é usar a tecnologia para levar mais informações às pessoas. Estamos pensando em outros projetos ligados às cidades do estado de São Paulo, Minas Gerais. Já temos o Rio Grande do Sul também pensando em fazer algumas prefeituras. O Rio Grande do Sul é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o Rio Grande do Sul.